Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Pera, eu acho que eu sei o que é. É uma arma de teletransporte. Como você pode saber qual é o som que o objeto fiquitício faz? Ah, qual o som de uma espada laser, hein? Não, não. Caso encerrado, vamos abrir. Não vamos abrir. Ah, qual é? Vê sim como vai fazer bem pra sociedade melhorar nossas vidas. Vidas? Gumball, eu mandei você jogar o lixo fora. Eu não sei se tô à vontade com isso. Aí é problema seu. Oi, mãe. Tá fazendo o quê? Consegui achar o jeito de não ter que andar. Tem certeza de que isso é seguro? Acho que é. Por que tá perguntando? É, por causa dessa coisa estranha no seu nariz. O hospital... Parece que o teletransporte está afetando perigosamente o seu DNA. Então, quer dizer que eu tô ganhando superpoderes? Não, essa é uma interpretação bem específica do que eu falei. Mas você não falou que não pode ser. Realmente. Mas eu diria que tem 99,9% de chance de você virar um monte de carne como se fosse um cisto com línguas onde não devia. Ah, então, tá. Eu entendo. Ótimo. Finalmente. Então, quer dizer que eu tenho 0,01% de chance de ganhar superpoderes? Não, 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 não. Oi, cara. Já vi que você tem teleportado... Bastante. O que é isso? Eu tentei ganhar superpoderes. Eu queria voar e passei com um passarinho pelo portal, só que agora eu só boto ovos. Aí tentei ter invisibilidade e passei com um camaleão. E agora eu boto o ovo de camaleão. Aí eu tentei ganhar superpulos, então passei com um sapo pelo portal. E agora você bota... É, então eu decidi pegar uma coisa que não botava ovos e... Tcharam! Ah, caneta laser. Funcionou? Funcionou. Saca só. Visão laser! Ah, legal. Agora eu consigo ver pra onde você olha. Mas você devia focar os seus esforços no lado estético dos super-heróis. Assim, talvez você pareça um pouco menos... Assim. É verdade. Vou misturar com uma coisa com visão super-legal. Calminha aí, só um minuto. Eu vou falar o que estamos pensando. Por favor. Por acaso vai terminar a comida fictícia no seu prato? O quê? Não! Por que se misturou com uma barata? Imagina o que eu posso fazer com poderes de um parasita resistente a uma bomba nuclear. Afastar mais, garotas? Ah, ainda não sei o que é, mas sei o que eu queria que fosse. Sim, sim, sim. Estamos ricos! Não vamos nos preocupar com o fim do mês nunca mais! Não posso ir de submarino pra escola todo dia! Ué, mas não tem água entre aqui e a escola. A gente compra água! Exatamente. Finalmente agora sou um aposentado e não desempregado! Isso aí. Vambora. Mãe, aonde está fugindo? Uma quantia tão grande de dinheiro só pode ser de alguém suspeito. E é bem provável que... Andem alguém pra buscar. Pera! Estamos fugindo de um assassino exatamente... Pare no sinal vermelho. Aaaaaah! Aaaaaah!